Deus lhe espera, mas não traga seu diabo, Neville Galdad. Quando lhe perguntaram qual era o maior de todos os mandamentos, Deus respondeu, Escute, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Aceite este mandamento. Viva segundo este princípio. E você estará livre de todas as causas secundárias, pois não há causas secundárias, se a origem de tudo é uma só, o Deus único. Ele é o Pai de todos nós, que está acima de tudo ao mesmo tempo em que é tudo. Ele se tornou uma individualidade espalhada por todo o universo que sempre responde ao seu Eu Sou. E através desse Eu Sou que o indivíduo se torna uma parte do todo. E através também do Eu Sou que a parte volta para o todo. Você pode não ter consciência de quem é, ou de o que é, ou de onde está nesse momento, mas estar consciente de que existe é o mesmo que dizer Eu Sou. Todos nós dizemos Eu Sou isso, Eu Sou aquilo, e assim nos tornamos indivíduos, vindos da totalidade, mas há apenas um Eu Sou, que origina tudo o que somos ou experimentamos nesse mundo de César, o mundo da matéria. Todas as coisas partiram do imaginar para o manifestar, e não há nada que vejamos nesse mundo que antes não tenha passado pela consciência ou pela imaginação de alguém. No oitavo capítulo de Mateus, lemos que Jesus estava dormindo no barco, quando uma tempestade começou, e os que estavam com Ele o acordaram desesperados, dizendo, Senhor, estamos em perigo, salve-nos. E Jesus perguntou, Por que estão tão assustados, oh homem de pouca fé? Depois disso, Ele se levantou e interrompeu a tempestade, causando uma grande calmaria no mar. Você não pode servir dois deuses, Deus e o diabo, a fé e o medo. Se diante de algum problema você se mantém calmo, imaginando a melhor situação possível, e a situação realmente melhora, então foi você que provocou essa calmaria, assim como fez Jesus na parábola contada em Mateus. E se você causou a calmaria, fica claro que o problema também foi causado por você, afinal, há só um Deus, uma só origem para tudo. Se Deus está em cada ser que diz, eu sou, e há apenas um Deus, não podemos acusar a outra pessoa por nossos problemas, pois o nome de Deus não é, ele é, mas sim, eu sou. Não importa como seja o mundo exterior, a causa dele, a sua origem está no eu sou. Assuma sua plena responsabilidade pelas coisas que estão agora no seu mundo, gostando delas ou não, e só assim você terá o poder de mudar essas coisas ou ampliá-las. Exerça esse poder e a mudança estará nas suas mãos. Sempre esteve, mas agora você terá consciência disso. Só assumindo a responsabilidade pela sua vida é que você vai experimentar a verdadeira liberdade. Repito. Se essa individualidade espalhada por todo o universo está em mim e está em você, então devemos ver a encarnação divina sob uma nova perspectiva. A figura central da Bíblia, personificada como Jesus Cristo, é um arquétipo perfeito que cada um de nós deve expressar. Ele é chamado de a verdadeira prova de Deus, o primogênito entre os mortos. Agora encarnado no seu corpo de carne e sangue, está morto no sentido de que esquecemos que somos um só com o Criador de todas as coisas, e não percebemos nem assumimos nossa participação no mundo construído à nossa volta. Os jornais matinais trazem notícias sobre o que esse ou aquele fizeram, e você pode dizer, eu não tenho nada a ver com o que essas pessoas fizeram. Mas sem dúvida alguma, a origem de todas as coisas é uma só, pois só há um Deus, e esse Deus vive em você, através da sua consciência, ou sua própria e maravilhosa imaginação humana. Jesus entrou no barco e logo adormeceu. A humanidade é esse barco. A arca onde Deus Pai trabalha enquanto dorme ou sonha. Nós somos esse sonho de Deus. Se você lê algo que lhe aborrece sobre uma pessoa, não foi essa pessoa que lhe aborreceu, mas você mesma que provocou em você esse aborrecimento. Como as pessoas num sonho ou em sua própria vida. Num sonho, eu é que causo toda a infelicidade ou alegria daqueles que tiveram suas vidas tocadas pelo meu sentimento. Quando acordo, nem sempre lembro das pessoas que estavam no meu sonho. Elas podiam ter representado o papel de meus filhos no sonho, e ali eu agia como se os conhecesse, mas acordando, nem me lembro de quem eram. Mas se eles estavam ali, e já que eu crio tudo em minha vida, então de algum modo eu os conheço. E eles agiram como eu previa que eles agissem. Então eu tenho alguma responsabilidade pelo que aconteceu no sonho. Alguma não. Total responsabilidade. O mesmo é verdade no mundo de César, o mundo da matéria. Se um desconhecido causa uma mudança de percurso no meu caminho, eu atraí esse desconhecido. Eu tenho responsabilidade por ele, e, portanto, não posso culpá-lo por essa mudança de percurso. E quando você despertar e assumir essa responsabilidade, sua memória de união com a divindade voltará, e então haverá uma calmaria no mar da sua vida. Deus, essa individualidade espalhada por todo o universo, está dormindo em cada um de nós. E quando acorda em você, você se vê como Cristo. Não há mais intermediários entre você e o Pai. E mais nenhum falso Deus, apenas o Deus único. Deus não dividiu o Eu Sou e deu uma parte de si mesmo para cada um de nós. Ele deu a cada um de nós, individualmente, seu ser inteiro, completo. Seja o que for que completo, signifique nesse mundo de dualidades. O Eu Sou não pode ser dividido. E Eu Sou esse Deus único, se expressando na individualidade de Eu Sou Névio, ou Eu Sou Anderson, ou Eu Sou... Diga seu nome. Se você ainda não admite isso, é porque Deus ainda dorme dentro de você. E para encontrar o Pai, antes de você ter que encontrar o Filho, ou se reconhecer como o Filho, pegue Davi no colo para revelar a si mesmo, pois você era seu próprio Pai, antes que esse caísse nesse sonho que é a nossa vida na Terra. E agora, nesse sonho terreno, lutamos contra supostos inimigos a quem chamamos de demônios ou filhos de Satanás. Mas não existem demônios no mundo da origem, nem Satanás. Essas são coisas criadas no mundo da matéria por mentes assustadas, que esqueceram ou renegaram seu próprio poder e ligação com o Divino. É como está em Deuteronômio 32, 39. Eu mato e faço viver. Eu é que causo a doença e a cura, e ninguém pode fugir do meu domínio. Em Isaías 45, lemos, Se você realmente crer no que diz a Bíblia aqui, que é Deus que cria o bem e o mal, a prosperidade e a desgraça, e que ninguém pode fugir do seu domínio, então você pode dizer que alcançou a verdadeira liberdade. E nunca volte a acreditar em um outro Deus, porque acreditar em diabo é acreditar em outro Deus. Acreditar em destino que não se pode mudar é acreditar em um outro Deus. Agora você sabe que sua vida e tudo o que lhe acontece é responsabilidade sua, só a sua. Você não deve mais acreditar no que diz o mundo, pois agora você sabe que o que o mundo diz é apenas um eco da sua própria voz interior. Tendo entrado na arca, Deus caiu no sono e ali permaneceu até que uma pomba branca lhe trouxe notícias de que a inundação da ilusão humana havia terminado. Então o Deus adormecido na forma de Noé estende a mão para alcançar a pomba e levá-la para dentro da arca com ele. Por sermos cada um de nós a totalidade de Deus, então cada um de nós personificará o arquétipo perfeito chamado Jesus. Perdidos na confusão humana sem entender que a humanidade é a encarnação de Deus, pensamos que só Jesus é o Deus encarnado. Mas finalmente chegará o dia em que entenderemos definitivamente o maior de todos os mandamentos. A palavra Israel significa o homem que governa, não como um Deus qualquer, mas como o próprio Deus, porque agora sabemos que somos o único Deus. E a palavra traduzida como Senhor é Eu Sou. Agora deixe-me traduzir do meu jeito. Escuta, ó homem que governa como Deus, o Eu Sou. Nosso Eu Sou é um Eu Sou apenas. Somos um monte de pequenos Eu Sou, mas nosso Eu Sou é o mesmo Eu Sou que é Deus. E se isso é verdade, e acredito com todas as minhas forças que seja, então Deus não pode estar longe de suas partes, mas sua totalidade está em cada uma dessas partes, onde quer que estejam essas partes. Não há Ele, Ela ou Eles no Eu Sou. Se você aceita essa ideia, então pode se considerar liberto. Pode ser que você não veja de imediato o efeito na matéria daquilo que você imaginou, mas esse efeito deve acontecer, porque não há outro Criador que possa interromper esse processo, a não ser você mesmo. Entende o poder dessas palavras? Vou repetir. Pode ser que você não veja de imediato o efeito na matéria daquilo que você imaginou, mas esse efeito deve acontecer, porque não há outro Criador que possa interromper esse processo, a não ser você mesmo. Todas as coisas são feitas através da consciência e, sem ela, tudo permanecerá no escuro, pois todas as coisas precisam da luz da consciência para existir. É a imaginação que proclama Quando os jesuítas falam de satanás, demônios ou diabos, é porque ignoram o verdadeiro significado do maior de todos os mandamentos. Todos os dez mandamentos estão baseados numa negação do tipo não faça isso ou não faça aquilo, exceto um. Ame seu pai e sua mãe. Em Deuteronômio 6, 4, encontramos os dez mandamentos condensados em apenas um só, que é esse de que devemos aceitar que Deus é apenas um. Talvez seja difícil nesse momento para você aceitar o que digo e ainda sinta a necessidade de culpar alguém por seus problemas. Você pode beber algo que lhe faz mal e põe a culpa nesse algo, mas por que você bebeu esse algo? É o que você deve se perguntar. O que levou você para uma desordem externa? Uma desordem interna, com certeza. O mundo, por não se ver na origem, procura uma causa externa, mas não há causas externas, porque há apenas um Deus, uma causa, uma origem. Recebi uma carta de uma mulher que compartilhou comigo um sonho autorrevelador. Ela estava numa casa sem janelas nem tapetes pelo chão. Os filhos dela, com macacões limpos, estão sentados em cadeiras com encosto contra uma parede, enquanto as filhas dela, com vestidos de algodão, estão na frente deles. Nenhum deles demonstra emoção, parecem paralisados. Estão esperando o padre. Alguém entra com uma mensagem, dizendo que o trabalho que seria feito nos filhos dela já estava concluído, e por isso o padre não retornaria. Então a cena muda e ela está na sede de uma granja. E ela vê pela janela da casa os campos de grãos dourados, já prontos para a colheita. O filho mais velho dela, agora mais radiante do que na cena anterior, entra correndo na casa gritando que pela primeira vez criou algo sozinho. A entrada dele foi magistral, transformando todo o ambiente, ao mesmo tempo em que todos os seus filhos se tornaram radiantes também. Antes paralisados, eles estavam apenas sob a vontade do padre. Mas agora quando o trabalho dele havia sido dado como terminado, eles então se reanimaram. Que belo sonho esse que ela compartilhou comigo. O retirar-se do padre ou do pai é como a morte aqui nessa interpretação. Jesus disse, Enquanto eu não morrer, vocês não poderão viver, mas quando eu morrer, vou ressuscitar, e vocês ressuscitarão comigo. Num instante não estarei mais com vocês, no outro, vocês verão a si mesmos em mim. Se Deus é vida e você tem vida, então você tem Deus. Se Ele é o Criador, então você também é. Tudo o que Deus é, você também é. Agora Deus saiu das areias do deserto com sinais e maravilhas. E o sinal mais notável é o da serpente ardente, pois todo o que a vê, vive. Quando sua viagem para fora do Egito começa, a serpente ardente é liberada, enquanto a cortina é rasgada de cima a baixo e todas as rochas partidas ao meio. Você está destinado a cumprir as Escrituras, ou seja, em algum momento você será como Moisés ou Noé, ou como outros tantos personagens bíblicos em suas aventuras terrestres, na forma de um estado ou circunstância em sua vida. No livro de Samuel, Saúl, o rei maluco, promete que libertará o pai daquele que derrubar o gigante. Davi consegue essa proeza e Saúl pede a ele que identifique seu pai. Ao que Davi diz, eu sou filho de Jessé, o eu sou. Assim o pai é libertado quando Davi derruba o gigante e ele pode então lembrar-se de quem de fato é. Se aceitar o que digo, não posso lhe prometer que você não terá dor de cabeça amanhã ou que seu chefe não vai lhe demitir. Mas se aceitar o que digo, você entenderá que seu chefe não teve outra escolha porque ele só seguiu uma escolha que antes foi sua. Talvez você não possa realizar todo o seu potencial nesse atual emprego e essa demissão seja o caminho para realizar-se de forma mais ampla. Já fui demitido de uma empresa depois de ter trabalhado por 18 meses como ascensorista de elevador e garoto de recados, ganhando 88 dólares por mês e pagando 20 de aluguel. E eu não aceitei muito bem na época. Mas meus propósitos estavam além daquele emprego e por isso eles fizeram o que tinha que ser feito para que eu pudesse atingir meus propósitos mais elevados. Acredite em mim quando digo que você é a causa do que acontece em sua vida, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Há apenas um Deus e, portanto, há apenas uma causa e essa causa é a consciência. Sei que é difícil aceitar que o mundo é uma grande testemunha do que acontece em seus pensamentos, mas aceite, pois essa é uma grande verdade. Se você não gosta de alguém ou de alguma coisa, não se concentre nisso. se concentre no que está causando isso. Olhe para dentro de si mesmo e descubra. Habitando em cada um de nós desse planeta, o Pai Eterno dorme até que a tempestade começa. Então ele acorda e repreende a tempestade que ele mesmo criou em seu sonho e temos uma grande calmaria sobre o mar. Se você aceita isso como a sua filosofia de vida sem declinar para a esquerda ou para a direita, aceitando que toda a responsabilidade por sua vida é só sua e tão somente sua, vai perceber que a vida se torna mais suave como uma calmaria que vem para tomar o lugar da tempestade. Mas se às vezes a vida parece insuportavelmente fora de controle e procuramos uma causa secundária ou outra coisa para ocupar, então teremos criado um demônio, um Deus falso, um Deus secundário. Os demônios são criados por pessoas que não querem assumir a responsabilidade pelos resultados em suas vidas. Acho que se você fosse um escravo, estaria disposto a dar tudo que estivesse ao seu alcance para conseguir sua liberdade, estou certo? Então livre-se dessa escravidão de dar seu poder a outros deuses. Você pode acreditar que realmente há apenas um único Deus que está em você em sua totalidade e que esse nome é Eu Sou? Aceite mesmo que você tenha esquecido quem é. Um dia o vento vai lhe despertar durante uma tempestade e ao sair da arca a chuva vai cair com força e assim sua memória será resgatada para o momento em que você verá que aquele que tem seu rosto chamará a você mesmo de pai e as escrituras então finalmente passarão a fazer algum sentido para você e você se verá envolvido pela história eterna, aquela que nunca tem fim ou começo e é sempre contada no agora. Deixe que o mundo permaneça na tempestade se assim quiserem aqueles que se identificam com o mundo. Mas se aceitar minhas palavras vai se libertar de todos os demônios ou causas secundárias porque você não vai mais querer dar continuidade a uma tempestade que você mesmo começou. Aquetai-vos e sabeis que eu sou Deus e você é Deus porque há apenas um único Deus e uma única causa para todas as coisas. Locução Anderson Motreanjo Motreanjo Transcrição e Legendas Pedro Negri